ZYB 590, TV Rondônia, canal 4, Porto Velho, Rondônia, uma emissora da Rede Amazônica. Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite pra você. Fim de ano é época de importar. A mesa do Natal da classe média brasileira é feita de produtos que nem combinam muito com o calor do verão. Mas é assim que é. Além disso, aquelas dezenas de bugigangas natalinas que todo mundo adora dar de presente também pesam na conta das importações. Mas esse ano, com o dólar em queda livre, a importação bateu um número recorde em novembro. 6 bilhões de dólares. E o governo começa a se preocupar com o saldo da balança comercial. Por enquanto, o Brasil ainda exporta mais do que importa. Por enquanto. Esse é um dos assuntos de hoje do Jornal da Globo, que vai mostrar também. Um homem, uma moto e a busca por um emprego. Você vai se contratar? Creio que sim, né? Vamos ver, tudo depende do teste. Você vai conhecer Cristiano, prestes a mudar de vida com o novo ciclo da cana-de-açúcar. Vida longa ao brasileiro. Mesmo com a morte violenta de jovens, mais gente está vivendo mais no país. Tiros no Haiti. Rebeldes recebem Colin Powell a bala no país mais pobre das Américas. Isso e muito mais, agora no Jornal da Globo. De olho no mercado consumidor de álcool e açúcar, os usineiros decidiram aumentar a área de cultivo de cana-de-açúcar e investir na instalação de novas usinas. O Oeste Paulista é a região que tem atraído a maior parte dos investimentos. E é pra lá que nós vamos hoje. O repórter Rodrigo Alvarez, o cinegrafista Denis Leutis e a editora Keila Castro mostram como o mapa do investimento se confunde com o mapa do emprego a ponto de provocar um processo migratório localizado. Uma viagem de 50 quilômetros pelos canaviais. Pegar a moto emprestada de um amigo foi o jeito que Cristiano encontrou pra ir de Maracaí, no oeste de São Paulo, até Borá. E acredite, ele veio ao município menos populoso do Brasil pra mudar de vida. Eu vim atrás de uma oportunidade de serviço, de emprego, né? Eu fiquei sabendo que tinha vaga pra soldador e eu vim atrás dessa vaga. Mas antes de realizar esse sonho, é preciso entrar na fila e enfrentar a concorrência. Estão oferecendo várias vagas de emprego, né? Todo mundo. A gente só tá me sentando. Telefonista, recepcionista. Tô procurando nessa área, né? Mas se por um acaso não tiver, tô aberta a aprender novas profissões, né? Todos aqui querem trabalhar na usina de cana-de-açúcar. A indústria fechou em 87, quando o governo praticamente parou de emprestar dinheiro pro setor. Agora, depois de 17 anos sem produzir um grãozinho de açúcar, uma gota de álcool, foi comprada no leilão. Com investimentos de 45 milhões de reais, a usina vai voltar a produzir. Desde que começou a reforma da usina, o município de Borá já recebeu mais de 300 novos moradores. A população aumentou quase 30% e deve continuar crescendo. Até o começo do ano que vem, a usina pretende contratar 1.200 funcionários. Número suficiente para dobrar a população da cidade. Pela última contagem do IBGE, a cidade tinha 818 habitantes. Mas depois da chegada de toda essa gente, já são quase 1.200 pessoas, pelas contas da prefeitura. E todo dia aparece alguém querendo se mudar pra cá. O candidato vai vir morar e morar. Pode ser um candidato já eleito, né? Por falar em candidato, o Cristiano, aquele que chegou de moto, agora está conhecendo a usina. Roupas especiais, concentração. É hora do teste final. Será que você vai se contratar? Eu creio que sim, né? Vamos ver, tudo depende do teste aqui agora. Você é confiante? Opa, se não confiar em mim, quem é que vai confiar? Mais ninguém, né? Difícil vai ser encontrar uma casa pra morar. Genésia veio pra cá depois que o marido conseguiu trabalho na usina. Conseguiram emprego até que não foi tão difícil. Mas a casa... Foi um cunhado meu que conseguiu isso aqui pra mim. Foi difícil pra mim achar, viu? Eu tive que esperar bastante pra não poder achar isso. Não são só as casas que estão em falta. A cidade também não tem médicos nem hospitais. Não tem centro comercial nem cinema. Diversão só mesmo na pracinha. E é no bar do Chico que de vez em quando os amigos se reúnem. A tarde sempre vem um pouquinho aí. A delegacia tem pouco movimento. É raro acontecer um crime por aqui. Não gestionamento nem de tratores. É difícil imaginar o impacto da chegada de uma usina com 3 mil trabalhadores. A história de Borá já começa a mudar. E o prefeito está rindo à toa. Espero que nós tenham um sinal feliz aí de sair da lanterna aí com 3 mil habitantes. Porque ficar na lanterna é duro. Neste terreno doado pela usina vai ser construído um conjunto habitacional pra abrigar 600 novos habitantes. Aqui deve morar também Cristiano, que aliás, acaba de ser contratado. Meus parabéns. Passou em todo o processo seletivo. A caminho de casa, Cristiano, agora soldador da usina de Borá, vai pensando no salário de 700 reais. Estou muito contente, né? E o salário que está me proporcionando, com certeza vou ficar mais contente ainda. E vai pensando também na dívida de gratidão com um amigo que lhe emprestou a moto. Tenho que agradecer ele, né? Se não fosse ele, eu não tinha vindo aqui. E na reportagem sobre os novos engenhos de cana, o efeito da tecnologia de motores flex adotada pelas grandes montadoras na volta ou do álcool à preferência dos motoristas. Amanhã, não perca. Foi lançada agora à noite no Rio de Janeiro a biografia do jornalista Roberto Marinho, que nesta sexta-feira completaria 100 anos. Com seu olhar de repórter, o jornalista Roberto Marinho testemunhou e noticiou grande parte da história recente do Brasil. Agora é a sua história que está sendo contada por outro repórter, Pedro Bial. Foi quase um ano de trabalho para produzir a maior reportagem de sua carreira. É assim que o jornalista Pedro Bial se refere ao livro Roberto Marinho, lançado esta noite no Rio de Janeiro. Para contar uma história de quase um século, o autor pesquisou 4 mil documentos e fez dezenas de entrevistas. O livro é cheio de revelações, simplesmente pelo fato de que ninguém teve acesso a essas informações antes. E eu tive essa atribuição de não só ter acesso, como passá-las adiante. Em 400 páginas, Pedro Bial apresenta passagens da vida pública e particular de Roberto Marinho. Um trabalho que teve a ajuda de pesquisadores do Projeto Memória, que desde 1999 trabalha para preservar a história das organizações Globo. Parentes e amigos do jornalista, que faria 100 anos na próxima sexta-feira, vieram ao lançamento numa livraria da Zona Sul. Tchau, tchau.